E eu saio, eu saio, eu saio, eu saio Pode ligar? Pode, pode que já funciona Tá filmando? Que poeira Vou o teste A minha câmera Vamos lá Vou marcando o tempo aqui Acho que não mudou nada, André Foi de boa? Não, só que ele sentava filmado na caldinha Cara, você confundiu a sua irmã Não, olha que ele fica esquisito Aí olha lá em cima assim A câmera caindo Ô Jéssica, faz favor Faz uma primática Ela que eu tirei da calda A gente tá fazendo falta agora Segura ele O trine aqui do lado esquerdo Põe pro lado esquerdo Só esse toquinho já muda? Não, é que é o leme O leme dele é muito sensível É o quadro esquerdo Vou levar o arcão, né? Não, eu vou Apertando aqui Tem limite de 45 Aí, David Tão tentando quebrar teu avião Ô, David O negócio é o seguinte O avião ficou tão bom Que eu acho que eu não vou devolver pra você não Vamos possear ele pra fazer FPV aqui Vamos fazer FPV aqui Porque ficou bom Olha lá Em cima a traseirinha dele lá Retinho agora Perfeito Vou aí embaixo Em alta De onde você quiser Ficou bom Pronto Tá com a câmera lá 130 gramas na ponta do bicho O bicho tá pesado É a mesma coisa que nada E aí Eu não sei se eu fico com medo dos aviões desde aqui em Vina Gente. Manda que é receptorzinho, então se pegar em HD, nossa, a imagem fica fudida, né? Ainda tá baixinha, né? Não, mano, eu vou arrumar pra você aqui não, hein? Por quê? Ah, velho, eu não sei de referência. Quando tiver ciclope, não vai. A gente vai. Ô, Deidio, o duro vai ser o pouso agora, cara. Esse peso na frente aqui. Vai durar do flaco. Vai precisar flapar o aviãozinho, cara. Mas tu não vai parar não, mas o avião vai filmar o pouso. Aí você que fala. Vai raspar justa a lente da minha câmera no chão. Bom, o que é o do Andrezinho arrancou no chão, mas não fez nada. Vai embora, sozinho. Eu vou ver se eu colo o meu demais, assim. Ficou bom. Olha que turvinha, ó. Cuidado, não bate aí que tem o avião e a câmera junto. O Romil tá mais preocupado com a câmera. Eu tô mais preocupado com a câmera. O avião ele não liga muito, não. Ele falou que o avião se perdeu, ele compra outro pro Deidio. Agora a câmera não tem dinheiro pra comprar outro. Olha que turvinha, ó. Milênio. Praticamente não usei o Leiron. Só Milênio. Retinho. Não tem nada aí, Jefferson. Ai, ai. É, mano. Faça uma cuidado. Que dá um golpe de vir na cara que tá longe aí. Já viu, né? Aí você viu, né? Não dá pra ver. Não, você é um cabocubão. Se você derrubar o avião do Deidio, eu tenho certeza que você arruma. Não, eu não arrumo. Você arruma outro pra ele. Não, mas pode ficar assim. Olha, eu vou agarrar a filma lá, ó. Ô, eu vou tirar um pouco o motor agora. Abre bem longe lá. Vamos vir pra vir lá pra cá. Só pra ver se dá alguma diferença na câmera. Não, mas vai aí. Se passa a vibração pra ela ou não. A gente não sabe como é que tá lá. É, mas só que ela tira a vibração pra caramba, ó. Então é o seguinte, ó. Vou virar aqui agora. Quando eu tiver linha reta, eu vou dar uma panadinha. Vou tirar o motor. Eu já tô planando pra ir quente. Desliguei. Agora vamos ver o esquema da câmera. Nossa, agora eu já planei demais. Olha isso aqui. Quero ver. O meu tá planando pra ir. Olha lá, ó. Com esse peso na frente, cara. Eu quero ver quem vai cair mais rápido. Tá mal. Olha a altura que você tá, João. Não, aí eu faço a média. Você fez a média. Cara, e o seu não tem metade do peso que tem o avião do... Não, eu digo a câmera do Romildinho que tá ali na frente. Olha lá como é que é plana. Ó, vou fazer uma curva. Vamos ver o tanto que vai perder, ó. Ele não perdeu nada. Eu sou obrigada de cá, cara. Não, mas não bica, não. Não, senão não vira, Romildo. Não embala. Perdeu nada. Ah, eu dei uma bicada. Perdeu praticamente nada. Desceu um metro. Cara, olha aí. Eu não tô cabrando, Romildo. Não? Não. Ficou bom, cara. Agora eu vou dar uma aceleradinha. Soft start. Motor F de helicóptero. Olha lá. Seis minutos. Já tá na mesma altura, pai. Seis minutos. Seis? É, é uma pena que a gente... É o tempo da GoPro vai ter... É o tempo da câmera no... Tem o cartão pequeno. Olha o João Vendo bater lá. Eu ia comprar... Eu ia comprar um cartão de 32? O meu... Claro, eu usei... Agora ficou retinho, cara. Obra de arte. Não deve ter que descer. Então desce logo. Eu tenho medo da câmera chegar... Não. Não, acho que vai dar uns 10 minutos, pelo menos ou mais. Não, o tempo da bateria tem. Mas eu não tô voando para os caras... Não, a memória da câmera dá 16 gigas. Você só não bateu no avião do... Aí, ó... Tá pareado os dois, é. Eu vou para a queda. Eu vou para a queda. Não, olha. Eu tô acelerando. Caiu. Eu tô 30%. Não, você tá acelerando. Tá focado. Eu tô... Não foi mentira não, eu tô lá com 60 agora. Oi, Lê. Oi, filho. Oi, vai lá. Eu tô lá com 60 mesmo. Eu não minto, cara. Eu não minto, cara. Se tiver 60, eu falo aqui. Se tiver 70, eu falo aqui. Se tiver 70, eu falo aqui. Sete minutos. Ah, é porque você ficou um vídeo longo, né? Dá pra usar uns 20, cara. Não, mas não tem memória, velho. É que eu tô acelerando. É que, às vezes, se você gravar até o final, às vezes, ela acerta, ela corta a imagem. Ah, você acha que pode dar bugada. É, dá uma bugada e perde o filme. Mas não tem vento, ó. Tem flap, Lévião. Não tem flap. Cara, se você acertar aí o pouso, o André vai ficar muito da hora. Eu vou... Tem flap. Que flap. Tem flap. Não, é o... É o... É o que será, né? Que é lá que vai junto no Alerão? É o flap? Não, ele também não soja. Não, é o... Pode ir. Olha, tá congestionado de aviãozinho agora de tarde. Oito minutos. Esquilo, já. Vou ficar embaixo aqui pra pegar a imagem. É o que é que quer, velho. Toma. Olha o urubuzão. Perfeito. Aí. Caramba. Peguei os dois. Ué. Aí, ó. Pousou bem por causa do flap. Tá filmando ainda. Certinho, cara. O tempo. O tempo. Oito minutos. O tempo. Tchau, tchau.